Gaiatade Coração A saudade Do primeiro amor O gemido Se esvai Lá no espaço Nessa hora De lenta Agonia Quando o sino Salvoso Murmura Bata lá Basta Ave Maria Sino Te tange Como a água Polida Recordando os sonhos Da aurora Da vida Da meu Coração Paz E a reia Na prece Da Ave Maria No alto Do Campanário Uma Cruz Simboliza O passado Meu amor Que já Morreu Deixando Coração Amadurado Acor O gemido se esvai lá no espaço Nesta hora de lenta agonia Quando o sino saudoso murmura Bataladas da ave maria Sino que tange com água purida Recordando os sonhos na aurora da vida Vai meu coração paz e a fria na pressa me dá Ave maria Música Música